Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês, pipoca com manteiga, é uma delícia. Então, peguei aqui, peguei os mirins de pipoca, era bem pipoqueiro elétrico, já expusam as pipocas, e se puder colocar manteiga, no caso aqui vou usar margarina, é a mesma coisa, vocês vão ver, fica uma delícia. Então, quando estoura minha pipoca aqui, vou lá para o fogão para derreter a margarina. Peguei a margarina, vou colocar aqui em uma frigideira para derreter. A quantidade de margarina é boa de vocês, vocês podem colocar uma colher cheia, também pode usar manteiga, se tiver manteiga é melhor. Derreteu a manteiga, margarina, agora vai ser margarina. Já derreteu, agora vou colocar lá na pipoca. Colocar, vocês espalhem bem. Agora eu vou pegar mais quatro, misturar. Portanto, vocês misturem bem. Pode usar na mão, que ajuda para misturar. Pessoal, é uma delícia, vocês vão provar. E é facinho de fazer, bem simples. Já está bem misturada. Agora, se eu coloco em sal, eu gosto de vocês. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhem, toquem o sino, porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado e até lá.